Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações da capa para carro da Tramontina. Se você procura forma prática e barata para proteger o seu carro do sol e da chuva, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? A ação do tempo é uma das vilãs contra a pintura do carro, bem como a sujeira e as chuvas. Assim, a capa para carro é um acessório muito interessante, que pode ajudar a proteger seu veículo e manter a aparência dele por mais tempo. Essa capa da Tramontina é produzida em material leve de alta resistência, podendo ser facilmente colocada e removida. Seu elástico nas extremidades e cinta para envolver o carro, proporciona maior segurança na fixação e assegurando que a capa não seja levada pelo vento. Ela é 100% impermeável e reflete os raios solares, é perfeita para carros de até 5,2 metros. Ideal para proteção contra sol, chuva, geada, pássaros, poluição, vento e folhas. Sua forração interna é 100% em algodão, proporcionando proteção total para a pintura do carro. Possui maleta prática para facilitar a utilização e armazenamento. Pode ser facilmente utilizada com a maioria dos carros populares. Tudo isso faz com que essa capa receba ótimas avaliações dos consumidores. Vamos conferir o que eles estão dizendo. Vamos conferir o que eles estão fazendo. Portanto, essa capa impermeável é perfeita para você, que busca proteger o seu carro do sol e da chuva, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando essa capa no seu carro, você vai desfrutar de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!